Cuidado hein Blue, estamos chegando! É pra ter cuidado, olha só! Cuidado Blue! Eu sou muito desengonçado, Azubabã! Caramba! Fala aí meus amigos, beleza? Que loucura tem um tanque? Que tanque é esse? E aí pessoal, pra vocês conseguirem ganhar esse tanque, vocês vão ter que apostar uma corrida de moto! Quem vencer a corrida vai conseguir ganhar o tanque de prêmio! Caramba Azub, olha que loucura! A gente vai ter que apostar uma corrida! Olha aqui, amarelinho, como é seu nome? Essa corrida vai ter que... Na verdade você vai perder, você sabe né? Não, você que vai perder porque eu sou muito veloz! É galera, comenta embaixo qual dos dois Rainbow Friends você acha que vai vencer essa corrida! Se é o verde ou o Azubabão, beleza? Você é veloz? Olha pra trás! Toma, deixa eu ser rápido! Você não é rápido não! Olha só! Deixa eu ver se você é mais rápido que a minha bala! Peixe! Ah, não! Ainda bem que eu sou a prova de balas! É verdade! Tá, olha só! Esse tanque é muito, mas muito legal! Ele tem muitas coisas e equipamentos incríveis! E agora nós vamos ter que apostar... Eu não quero essa moto lixo não! Ai, ai, ai! Eu vou numa moto... Deixa eu ver a minha moto, Blue! Não! Não! Agora a mega corrida de moto até aonde? Vamos ter que fazer uma corrida até o... Caraca! Até lá na base militar! Pode ser? Pode ser! Mas eu tenho que... Ah, você é muito pirilampi! Eu sou muito bom nas manobras, Blue! Agora vamos lá! Deixa eu anotar aqui até a base! Aqui! Três! Pode ir? Pode! Três, dois, um e vai! Acelera, Jesus! Uhul! Galera, olha que corrida épica! Os Rainbow Friends apostando em corrida de moto! Nunca pensei nisso! Isso aqui você só vê no meu canal! Brick Games e no canal da Geista Gang! Uhul! Vou colocar todos os hielos pra andar! Uhul! Corre! Blue, Blue! Olha! Blue! Eu passei por você! São visões! Não, 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 não! Uhul! Droga! Eu bati! Uhul! Eu achei que era um atalho! Acabei me perdendo! Vai! Sobe na moto! Anda, anda, anda! Uhul! Eu vou te pegar, Blue! Olha só o que o Blue faz! Uhul! Brau, você é muito rápido no grau! Volte aqui, Green! Aquele carro será meu! Eu estou com super velocidade! Uhul! Não bate, Green! Uhul! Você é muito rápido! Você é bom de roda, hein? Sim, eu sou muito bom de roda! Que corrida épica! Eu tenho que vencer! Uhul! Nossa! O Blue tá muito rápido! Uhul! Eu vou na minha cola! Uhul! Uhul! Contra a bola! Lá vou eu! Uou! Uou! Nossa! Eu estou muito rápido! Meu Deus do céu! Uhul! Eu estou muito rápido! A gente passou já, hein? Yeah! Nossa! Cuidado, Blue! Cuidado, Blue! Quase passei! Não, não, não! Freia, freia, freia! Ah! 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 Blue, você caiu na praia? Caiu na praia, aham! Caramba, eu estou indo aí! O Blue deve ter se machucado! Deve tentar salvar ele! Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude! Blue! Estou debaixo da ponte! Caramba! Calma, meu amigão! Eu vou tentar te ajudar! Debaixo da ponte, debaixo da ponte! Vou te ajudar, vou te ajudar! Fica tranquilo! Você vai ver! Pronto! A sua moto destruiu e agora eu poderei continuar com a minha! Filho da mãe, ele estava trolando ele! Você nunca vai destruir na minha! Never! Ah! Ai, não, 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 não! Calma, calma! Por que a gente não vira amigo? Não! Oh, droga! Eu vou ganhar o tanque! Yeah! Voa! Voa, Green! Voa, Green! Voa, Green! Voa, Green! Nossa, eu consigo voar com a minha moto! Uhul! Não é só você, não! O que? O bom está vindo na minha cola! Mas eu já venci a corrida! Agora eu só preciso chegar antes dele lá no tanque para poder pegar o tanque para mim! Vai, 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 Green! Vai, Green! Corre! Corre! Uou! Nossa! Olha que loucura! Eu vou chegar voando até lá! Galera, eu adoro quando eles começam a fazer esse controle de moto! Isso é muito legal! Olha isso! Você não consegue controlar direitinho o litro da moto e usar isso a seu favor! E ele está chegando no tanque! Vamos ver se ele vai conseguir pegar o tanque para ele! Uhul! O controle da moto! Uhul! Nossa! Nossa, mãe! Uou! Olha! Olha! E... Yahoo! Cheguei! Yeah! Agora o tanque é meu, né, amarelo e cientista! O que vocês acham? Ah, na verdade, não! Agora você vai ter que apostar uma corrida com o Yellow para poder pegar o tanque! Mais um desafio para o Mano Verde, galera! Agora vai ter que apostar uma corrida com esse amarelinho! Olha lá! Ele nem fala a nossa língua, né, pessoal? Tá, Yellow! A sua corrida vai ser até algum outro lugar, né? Pode ser até... Deixa eu dar a ideia! Pir, 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 pir! A nova pira aqui do lado, Yellow! Montilha! Meu Deus, Yellow! Hoje é pra Dedéu, Yellow! Já sei, Yellow! Vamos apostar uma corrida... Até... O esconderijo do Dudu! Perfeito! 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 Vamos! 3, 2, 1... Acelera, Jesus! Ih-ha! O Yellow vai vencer! Toma aí, idiota! Eu já recuperei outra moto, otário! Corre, corre, corre! Eu tenho que pegar esse tanque! Eu vou vencer tudo isso! Não, não! O tanque vai ser meu! O tanque vai ser meu, Yellow! Uh-huh! Ih-ha! Tomara que baixa! Desejando maldição do próximo! Você não vai pro céu! Leia Salmos 27! Agora ela aprendeu a minha língua! Uou! Tá falando mais do que eu! Aqui! Tá fazendo mais do que eu! Aí, ó! Fica por aí, otário! Uh-huh! Ah! Eu tô batendo num... Aqui! Droga! Corre, 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 corre! Rainbow Friends! Que divertido! Capítulo 2! Nossa, senhora! Nossa, tô batendo num... Sai, Yellow! Vou metralhar a moto dele! Aqui! Eu venho, eu venho, eu venho! Eu venho o... 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 Já foi! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Uh-huh! Ele tá atirando no pneu! Não, não, não! Corre, corre, corre! Não vou deixar ele furar, não vou deixar ele furar! Vou chegar nos poderes do Dudu! Uou! Nossa! Voa, voa! Vai rápido, rápido! Tô chegando! Não, 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 não! Esse carro é meu! Não, eu tô aqui, é meu! Cheguei! Yes! Uou! Ai! Ai, agora eu vou trollar ele! Filha da... Filha da... Filha da... Toma! Infeliz! Seu lixo! Agora... Isso que falta! Agora eu vou de novo lá pro tanque! Dessa vez ele é meu! Yeah! Uhul! Galera! Uou! Finalmente ele conseguiu o tanque! Uou! Haha! Eu venci! Haha! Aí, cientista! Agora que eu derrotei esse yellow e o blue, o tanque é meu! Poxa, achei que... Ah, e aqui? Ah, yellow! Quer dizer... Yes! O que é que eu faço? Tudo na velocidade da luz? Ah, então aí! Não! Não! Esse tanque é muito bom! Obrigado! Yeah! Valeu, galera!